A gente briga pela toalha molhada Que ela deixa sempre em cima da cama Mas tudo sempre acaba engagalhada Quando eu faço uma piada de pijama A gente briga até pela estação de rádio Eu curto reggae, ela curte rock and roll E passa, fica quinze minutos brigados É uma hora depois fazendo amor Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Somos metade um casal de Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Nutella e raiz A gente briga pela toalha molhada Que ela deixa sempre em cima da cama Mas tudo sempre acaba engagalhada Quando eu faço uma piada de pijama A gente briga até pela estação de rádio Eu curto reggae, ela curte rock and roll E passa, fica quinze minutos brigados E uma hora depois fazendo amor Somos metade um casal Nutella Outra metade um casal raiz Sei que não somos um casal de novela Mas no equilíbrio é que a gente é feliz Nutella e raiz Nutella e raiz Nutella e raiz Nutella e raiz Nubela e raiz